Vamos começar, então, com os dedos alternados. Vocês entenderam que os dedos alternados, a gente está falando do indicador e médio. Então, a gente vai tocar, num primeiro momento aqui, quatro vezes a primeira corda. A primeira corda é a de baixo. Só que a gente vai alternar esses dedos. Primeira vez eu vou tocar com o indicador, a segunda vez com o médio. A terceira vez com o indicador, a quarta vez com o médio. Você pode olhar para o violão, pode olhar para a sua mão fazendo, tá? Porque, às vezes, eu não estou olhando, mas já estou com alguma experiência nesse exercício também. Mas você pode olhar. Algumas recomendações aí. Onde você apoia a mão? Evitar de apoiar a mão no tampo do violão. Na verdade, você não precisa apoiar ela em lugar nenhum. Ela pode ficar solta. Se você tiver necessidade de apoiar para ter um porto seguro, um ponto de apoio, você pode deixar o polegar na sexta corda. Polegar apoiadinho aqui na sexta corda, sem fazer força, e você vai lá e toca a primeira. Pode tocar várias vezes a primeira corda para você treinar isso. Então é isso, gente. Praticar, pega o movimento. Agora, o segundo passo é você pegar esse movimento e subir para as outras cordas também. Então você pode tocar quatro vezes a primeira corda. Um, dois, três, quatro. Daí você sobe para a segunda corda. Ó, esse é o exercício completo. Cheguei até a sexta corda. Faça isso aí. Olha para o violão. Olha para o seu dedo. E procura fazer um som bonito. Um som mais alto. E um som regular. Ou seja, as duas notas sendo tocadas com a mesma altura. Evitar, por exemplo. Sabe, uma coisa assim, descompassada. Procura manter a mesma regularidade de som, de ritmo. Vai lá. Pratica mais um pouquinho.